Queremos defender as pessoas, e desde o início lancei a ideia de criar um estado social local. A Isabel corporiza o compromisso social que faço com os lisboetas, indica Carlos Moedas, cabeça de lista da coligação à Câmara Municipal de Lisboa, num comunicado enviado às redações. É também salientado que a candidata tem dedicado a sua vida a tratar e a cuidar das pessoas. A nota divulgada hoje pela coligação cita também Isabel Galrissa Neto, que considera que os lisboetas têm sofrido uma ausência de cuidados que os deixa muitas vezes à sua sorte e indica que quer dar uma nova vida à Lisboa. Carlos Moedas é o único candidato que pode trazer a Lisboa um compromisso social que tem estado arredado da governação de Fernando Medina, acrescenta à candidata democrata cristã. Isabel Galrissa Neto é médica e tem um percurso ligado aos cuidados paliativos. A nota divulgada hoje destaca que em 1997 fundou a equipa de cuidados continuados do Centro de Saúde de Odivelas, é vogal na Comissão Oncológica do Hospital da Luz e membro do Núcleo de Cuidados Paliativos do Centro de Bioética da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, tendo sido também presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Para a corrida à presidência da autarquia, atualmente liderada por Fernando Medina, PS, foram até agora anunciadas as candidaturas de Carlos Moedas, Coligação PSD, CDSPP, PPM, MPT, Aliança, João Ferreira, CDU, Bruno Horta Soares, IEL, Nuno Graciano, Chega, Beatriz Gomes Dias, BI, Emanuela Gonzaga, PAM, e Tiago Matos Gomes, Volt. O Executivo de Lisboa é atualmente composto por oito eleitos pelo PS, incluindo dos cidadãos por Lisboa e do Lisboa é muita gente, um pelo BI, quatro pelo CDSPP, dois pelo PSD e dois pela CDU. As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.